Fala pessoal, tudo jóia? Meu nome é Daniel e seja muito bem-vindo ao meu canal. Nesse vídeo eu vou dar uma dica de como você pode estar ativando um plano de energia para obter o máximo de desempenho, seja do seu PC ou do seu notebook. Se você olhar aqui, eu estou usando o notebook, vou vir aqui na bateria, botão direito, opções de energia. O único plano que eu tenho disponível aqui é o equilibrado. Se você usa um computador, provavelmente vai vir ativado aqui outros planos. Como você vai fazer para ativar o plano de alto desempenho? Você vai vir aqui com o botão direito em cima do iniciar e vai escolher a opção Windows PowerShell Admin. Você vai copiar o comando que eu vou deixar na descrição e quando você der um clique com o botão direito, ele já vai colar. E você simplesmente vai apertar o Enter. Pronto. Ele já ativou o plano de energia com desempenho máximo. Agora se eu voltar aqui, botão direito, opções de energia, pode ver que já tem uma opção aqui chamada mostrar planos adicionais. E tem aqui a opção de desempenho máximo. Bem pessoal, é interessante eu deixar uma observação com vocês, que se você for aplicar isso em notebooks, é muito importante que você faça isso enquanto você estiver usando o carregador. Já na bateria, é interessante você deixar no equilibrado, para que você tenha uma melhor autonomia da durabilidade do uso da bateria. Então pessoal, fica essa dica aí para vocês e até mais e tchau.